Quando nós falamos de doenças sexualmente transmissíveis, nós estamos a falar de dificuldades significativas, por exemplo, para determinada camada da população. Isto quer dizer que temos que ter capacidade, por um lado, de encontrar soluções também para intervir nesses espaços, mas quando eu falo relativamente à cidade, nós criamos condições para que os cidadãos possam ser trabalhados, educados para que isso não aconteça e que haja uma diminuição dos problemas que existem neste momento. Portanto, a educação neste sentido, é um pouco a ideia que eu tentei trazer aqui, é absolutamente central. Analisar criticamente as razões que impedem que nos comportemos de outra maneira, que a nossa ação seja feita de uma outra forma, refletir sobre isso, muitas vezes até, enfim, amanhã refletiria um pouco mais sobre isso, deve levar-nos à alienação de alguns papéis sociais que temos prescritos para nós próprios, para em conjunto podermos construir as tais sociedades saudáveis. Legenda Adriana Zanotto